A Tio Players, eu sou o Sandalias e vamos lá! Fala seus loucos! Sejam bem-vindos! Vamos aí com... Por que tá essa borda preta? Não entendo por que tá essa borda... É... Vamos lá de... Fala com as seis na nova DLC O Paganinho Paganinho? Como chama? Pagan... Paganinho, acho que não é, esqueci já Acho que é Paganinho louco E por um run, né? Então vamos tentar Paganinho Foi que nem a do... Eu não vou jogar no mais difícil Vou jogar no normal mesmo Porque eu não quero ficar sofrendo Não estou afim Vou jogar, divertindo Vamos lá! Como é que vai ser? O que que ele vai querer? Olha, a Ubisoft... Vou falar bem a verdade Essa DLC é legalzinho Jogar com os personagens icônicos Mas não chega nem aos pés Da DLC do... Dos outros Far Cry Nossa! Chega nem aos pés Aquela do Marty é muito legal Aquela dos zumbis loucos lá É muito legal Nossa! Essa DLC do 5 Fora muito boa Pagamin Pagamin O rei de Kirat É legal jogar com os vilão aí De fraco, né? Olha só que família feliz Oi, Jay? Agora, Ishiwari, querida Mova a Lakshmana pra esquerda Ajay, fala pra sua mãe e sua... O que foi que você fez? Não fui eu, fui... Para Não pode mentir sobre quem você... Não aqui Controle O que foi isso? Onde eu tô? Pai? Lakshmana? É você? Lakshmana? É, ele matou a própria filha? Tá tudo bem Você parece que tá cansado ou machucado Papai, você tem que se cuidar Toma aqui Você vai se sentir melhor Se você quiser mesmo se encontrar com a gente Você vai ter que lutar Você vai ter que lutar Você tá ali igual também Só é douradinho Você já tá pronto? Você já pode vir atrás da gente? O que eu tiver de fazer pra te ver de volta Eu vou fazer Eu juro Reunião de família Parte do que? Apareceu a adaga lá Ó Ó Haha Fuja da mente De pagando Se morrer perderá toda Você achou mesmo que ia conseguir esconder toda a sua feigura, né? Achou que conseguiria encobrir as coisas horríveis que você pensava As coisas que você fez Achou que conseguiria encobrir as coisas horríveis que você fez Não sei, tem que ir Lá tinha um rastro de sangue, né? Não sei Nenhuma consequência Quem é você? Eu sou você Eu sou essas consequências Ah, que porra Hum, aqui é o tijolinho de ouro É isso? É Tijolinho de ouro pra cada... Sessão Devei ter a zampa pegá Não viu As porto que eu atalho Olha lá mais alto aqui Boa Olha só o que que é isso Essa fechadura não parece tão forte Gente, uma estátua minha não pode ficar sem cabeça É nela que fica minha melhor marca Meu rosto O que é isso? Estou procurando Parece que boas ações são mesmo recompensadas Estou na cabeça Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Eu acho que é cabeça Eu acho que é cabeça que eu tenho que achar Não entendi nada Não entendi nada Ai Jesus que lugar é esse Está imundo E escuro Como eu estou aqui não passei por esse túnel Isso é É bom Quem é hein Senhor Queria me ver Ah sim Você deve ser Eric O dublê de corpo Entra Vamos dar uma olhada em você Um pouco mais baixo do que eu esperava Mas seu físico é maravilhoso Eles acertaram mesmo nas minhas maçãs do rosto, não é? Que isso? Que isso? O que? Tem certeza? Bom, não, 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 pare o ônibus Não importa o que aconteça, entendeu? Pare o ônibus Quando ele vai lá encontrar o AJ Se já tiver visto tudo Se já estiver satisfeito Pode voltar Tá tudo bem O que seria? O que é ele lá? Vendo parte da história, não podia acontecer Se inscreva no canal e ative o sininho Que ótima forma de esconder suas falhas Eu nem achei que eu tava indo, tava indo, esqueci já Vou pra cá Não apareceu um negócio de arma ainda pra mim? Quem era? Algum terrorista do caminho dourado? Desperto como sempre Eles me atormentaram por anos É lógico que eu não me esqueceria deles O que é isso? O que encontrei aqui? Não sei Já fiz, já sei não Ah, esse aqui vai pegar arma O que é isso? Brindes? Mais brinquedos? Estou no automático Quanto mais você mata, mais forte fica Aqui dentro é igualzinho a lá fora, meu bem Eles estão ali, vamos, vamos! Um dialarını Um dia meотكos Eles estão ali, vamos, vamos! Vamos! Dutch Vai, coer, vai, coer! E aí O que é isso? Comenta drasticamente a resistência ao dano de munição padrão. Comenta drasticamente a resistência ao dano de munição padrão. Comenta drasticamente a resistência ao dano de munição padrão. Não sei Não sei Vou dar uma voltada ali pro meu Agora ficou mais divertido Valeu George Lucas pelo follow Onde que eu to? Pra trás Ah, mas ele é lento Onde que ele corre? Ele não corre Ah, caralho Ah, caralho Tem que ser de novo O que é que ele corre? O que é que ele corre? Seu amor, se pode, Jed Não Tá em pé? Tá em pé? Com lentidão toda. Não corre nada. Tô vendo nada. Não corre 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 nada. O que é que ele fez? com o... vas... Cara, é longo o caminho, hein? Que longo, o caminho é lento, o caminho é lento, lento... Nossa, o pagaminho é muito lento... O sapatinho mocassin dele aí tá atrapalhando ele a correr... Muito lento, gente, Deus do céu... Ah, Banapur... Um poço de incompetência militar... Quantas vezes eu ordenei aos meus homens que queimassem esse lugar? Vinte e sete. Era uma pergunta retórica. Deixa que eu mesmo faço isso. Como dizem, se quiser algo bem feito... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não? Vamos lá! O que é isso? O caminho dourado jamais morrerá, jamais! Morra. Tá fazendo o que aqui? Quem diria? Isso aqui até que é bem catártico. Chico, acaba por aí. Pega o peito! Pega o peito! Meu exército foi muito incompetente, não foi? Quer dizer, isso não é nada difícil. É porque isso não é real. Ninguém te perguntou. Não sei se não vou passar de primeiro. Vai fácil que doa o boi. Não sei se não vou passar de novo. Adeus, Caminho Dourado. Acho que já foram todos, né? Não sei se não, não sei se não. Ei, você vem, Gamin. Enfim te achei. O Caminho Dourado é imbatível. Nossa Meu Deus O que está acertando em mim? Meu Deus O caminho dourado prevalecerá Você nunca vai derrotar o caminho dourado Me mate morrando Calma ai, segura ai Segura a ondinha Eu tenho que dar uma volta nesse cara ai Ele é muito forte Meu Deus Se Tywin O caminho dourado prevalecerá Lembrem-se do que ele fez Meu Pódio Morre Que o Senhor V possession O Pódio Morre Aí! Você nunca vai derrotar o caminho dourado! Não, 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 não. Deus quem tá cheio do mundo? Que engraçado de cara na minha! No seu morro o caminho dourado prevalecerá. Meu deus, o cara jogou no lado do míssil Meu deus, chaticez O caminho dourado imbatível Você nunca vai derrotar o caminho dourado Não tenha dor Você nunca vai derrotar o caminho dourado Oh não Porra Meu deus, não tô chegando a dano nesse maluco não Você dá dano nesse maluco não Mesmo que eu morra, meu filho cumprirá Meu legado Yeah AJ 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 Compre seu legado Mesmo que eu morro O caminho dourado prevalecerá Porra Fora Chegou a hora Acabem correndo do Pega Nossa Me matou Espera, não, não Quem me matou, meu deus? Nem tô vendo o cara que me matou Caralho, nem vi o cara que me matou Imagina Que me matou Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí